Esse aqui é o valor em Solana que a gente pode ganhar nesse game aqui. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs. E hoje eu quero mostrar pra vocês o jogo Soulcraft, que ele tá com um evento totalmente gratuito pra jogar e vai pagar em Solana, galera. A moeda Solana aí tá valendo bastante, então vale a pena dar uma conferida e tentar participar aqui, beleza? O evento desse game vai vir aqui pelo site da Fractal, eu sempre tô trazendo os eventos da Fractal aí. Alguns inscritos já conseguiram ganhar dinheiro com eles. Então é aquele ditado, né? Quem pega do começo e joga tem muita chance de ganhar sim. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo sobre o jogo Soulcraft, como faz pra você participar do evento pra tentar ganhar esse dinheiro aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta dos vídeos que eu faço aqui, deixa o like pra ajudar a gente, galera. Esse jogo aqui é uma mistura de Tower Defense com jogo de mineração, galera. Enquanto você vai ter alguns anões que ficam no mapa minerando cristais, você vai controlar esse outro anão guerreiro aqui pra atacar os orcs que vão ficar tentando destruir os seus anões, entendeu? Então você tem que sobreviver e conforme mais tempo você sobrevive, mais cristais você minera, sua pontuação vai aumentando. Eu já joguei o game e vou mostrar pra vocês como que funciona tudo, beleza? Mas o evento que tá pagando começa a partir de amanhã e é por isso que eu tô trazendo esse vídeo hoje, pra você não perder e iniciar no primeiro dia e assim aumentar a sua chance de conseguir ganhar dinheiro com ele, tá? Aqui vamos falar sobre o jogo agora, ó. Soulcraft é um jogo gratuito pra jogar da blockchain no estilo de estratégia em tempo real e com ele você consegue ganho passivo de token. Além disso, você consegue negociar todas as NFTs desse jogo através do marketplace do game, beleza? Só pra você ter uma ideia, eu tô aqui no site do Hyperspace, que é onde as NFTs desse jogo aqui estão, e o preço base delas é uma solana, galera. O pessoal aumentou por 0.8 solana e tá vendendo a uma solana mais barata. Uma solana hoje, galera, tá R$148, tá? Só pra vocês terem uma noção. Então chegando aqui no site da Fractal, galera, na página do Soulcraft, a gente já consegue ver aqui o evento, beleza? Ele vai começar daqui 18 horas, dependendo do horário que você ver esse vídeo, esse número já vai tá menor. E eles vão pagar R$1.000 em solana e também NFTs, tá, galera? O evento vai rolar do dia 24, ou seja, a partir de amanhã, por isso que eu tô trazendo o vídeo hoje, galera, pra você sair na frente. E vai até o dia 26, então são dois dias de evento, tá? Não precisa se matar de jogar, são só dois dias. Agora vamos ver aqui as regras pra você poder participar do evento, tá? Primeira coisa, você tem que ter um cadastro aqui no site da Fractal, beleza? Aí no dia do evento você entra aqui no site e clica em jogar. E você vai precisar baixar o jogo através do Elixir Launcher. O que é esse Elixir Launcher, galera? Isso daqui funciona como se fosse uma Steam, uma Epic Games dos jogos Play to Earn, beleza? Se você entrar aqui no site da Elixir, ó, tem vários jogos aqui. Tem o Light Knight, tem o Monstrópole, o Moken's League, tudo jogo que paga pra você jogar, beleza? Eu não sei como é que estão cada um deles hoje, tá? Mas deixa aí nos comentários se você quiser, eu trago falando deles. Inclusive, ó, o Universe Island, que é um game NFT que já pagou muita gente, tá vindo aqui pra plataforma da Elixir. E eu vou dar um spoiler pra vocês, ó. Se você clicar aqui em evento, você consegue ver que vai ter um evento do Undead Blocks do dia 28 de outubro até o dia 31 e vai ter uma pool de recompensa de 15 mil dólares, tá, galera? Eu já falei do Undead Blocks aqui num vídeo de top 5 games e esse é um jogo que tá pagando até hoje através de eventos também. Então o que você vai precisar fazer? Você vai clicar aqui em Download, baixar o Elixir Launcher e dentro do Elixir Launcher você vai clicar em Games e depois vai procurar aqui o Soulcraft, beleza? Aí você vai ter que fazer o download dele pra poder estar jogando. Agora a melhor parte, ó, premiação, galera. A gente vai ter premiação aqui do primeiro lugar até o 25º lugar, tá? O primeiro lugar vai ganhar 5 Solanas e uma além de NFT e além disso, 2.500 moedas SLN. Eu não achei essa moeda em lugar nenhum, não achei valor dela. Inclusive, se você conhecer, deixa aqui nos comentários pra gente ter essa informação também, beleza? O segundo lugar, 4 Solanas, uma NFT de anão e mais tokens SLN. O terceiro lugar, 3 Solanas, uma NFT de Elfo mais 500 SLN. O quarto lugar, 2 Solanas, uma NFT de Porco e 250 SLN. E o quinto lugar, uma Solana mais uma NFT e 100 SLN. E do sexto ao vigésimo quinto lugar, 0.5 Solana, tá, galera? Se você conseguir a pior colocação aqui, que é 0.5 Solana, ó, vamos entrar aqui na CoinGecko e vamos ver aqui quanto que você vai poder conseguir. Então vamos pôr 0.5, dá 74 reais no dia de hoje, com a pior colocação, galera, 74 reais. Além disso, se você conseguir uma melhor colocação, você consegue um valor maior, porque é a maior quantidade de Solana que você ganha e você também ganha as NFTs, né? Lembra que eu mostrei aqui pra vocês o valor das NFTs, ó, a partir de uma Solana? Então essas premiações que você ganha em NFT, você ganha bem mais do que o valor em Solana que tá mostrando ali, né? E além disso, galera, a gente também tem aqui os 100 melhores jogadores que participaram de um sorteio aleatório com 3 NFTs da Fractal, tá? Já teve inscrito do canal que conseguiu ganhar esse NFT do sorteio aqui, ela vale um dinheiro em Solana também. Se a gente vir aqui, ó, pro site da Fractal, a gente consegue ver as próprias NFTs deles, ó, cada uma tá um preço aqui, né, porque depende da raridade. Mas se a gente pegar pela mais barata, que é esse daqui, ó, 0.28 Solanas, vamos ver quanto é que dá isso daqui hoje, ó, 0.28 Solanas, dá 41 reais. 40 conto se você ganhar essa NFT aleatória aí da Fractal, beleza? Então são várias as formas de ganhar que esse jogo tá trazendo aqui pra gente. Eles informam aqui também que os prêmios vão ser distribuídos 24 horas após o término do torneio, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá o game pra você já se preparar pra jogar e ganhar esse dinheiro aqui. Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs, porque aqui tem vídeo todos os dias e assim você não perde o conteúdo e colabora com a nossa meta de inscritos, que é 50 mil inscritos até o final do ano. Se você curte esse conteúdo, se inscreve aí, galera. Valeu, tamo junto. Assim que abrir o site aqui do game, a gente tem que conectar a nossa carteira Fractal antes de começar a jogar, senão a pontuação não vai valer, tá? Depois é só clicar aqui em demo e esperar aparecer essas NFTs dos anões aqui. E aí você vai ter que selecionar 10 desses anões pra poder compor o seu time, tá? É só você ficar de olho ali na habilidade de mineração de cada um, assim você vai fazer escolhas melhores. Assim que começa o game aqui, ó, já tô com o meu anão e meus 10 mineiros ali. Então eu consigo selecionar eles e mandar eles fazer a mineração, tá galera? Então a primeira coisa é só arrastar com o mouse aqui e achar no mapa aonde que tá as minas, tá? Uma vez que você encontrar as minas, é só você clicar lá que eles vão em direção a elas pra começar a minerar. E é bom você mandar o seu herói também, porque vai começar a vir as hordas de orcs pra te atacar, tá? Ali em cima você consegue ver o cooldown de quando que vai vir a próxima horda e em qual horda que a gente tá agora. Ó, você consegue ver que os orcs já estão chegando ali e já estão próximos de me atacar. Então já vou pra cima deles, vou usar o escudo aqui. Aqui embaixo a gente tem 5 habilidades que dá pra gente usar, beleza? Uma delas é o escudo que eu tô usando agora, que eu não tomo dano por um tempo. Depois tem essa habilidade verdinha que eu selecionei aqui, que é a habilidade de cura. E além disso, a gente também tem algumas habilidades de dano, que tem o raio, o fogo e o gelo, beleza? Então você pode usar essas habilidades pra te ajudar na gameplay, assim você consegue causar mais dano, tá? Uma dica, você tem que caçar os orcs pelo mapa e é muito ruim quando eles começam a andar em bando, porque você não aguenta tancar mais de 2 de uma vez, tá? 2, usando o escudo você até aguenta, só que mais que isso você vai acabar perdendo a batalha, beleza? Ó, agora os orcs já estão aqui em cima dos meus mineradores e juntou 4 orcs aqui, então não sei se eu consigo dar conta, galera. Tô conseguindo bater neles aqui por enquanto, ó, mas acabei de ser vencido aqui por eles, ó. E aqui eles vão mostrar pra gente aqui a quantidade que eu minerei, o tempo que eu passei jogando, quantos anões mineradores meus sobreviveram, quantos orcs eu abati e quantas ondas de orcs eu sobrevivi. E por último aparece a minha pontuação, que é o que vai fazer eu subir no ranking e ganhar a premiação em Solana, tá? E aí você pode dar o restart ou voltar pro menu. Então esse vídeo aqui foi pra você ter uma noção de como tá sendo o evento do jogo SoulCraft aqui na rede Solana. Deixa aí nos comentários se você vai participar desse game e jogar esse evento pra tentar ganhar dinheiro e deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho